No Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, o APA, recebe doação de protetores faciais. A iniciativa foi de uma empresa de tecnologia automotiva da capital. O Hospital de Urgências de Aparecida recebeu dezenas deste protetor facial. O equipamento é uma espécie de capacete feito de acrílico e plástico flexível. Foram vários testes até chegar a esse modelo. Os protetores faciais foram fabricados pela Faftec, uma empresa de tecnologia automotiva com sede em Goiânia, que desenvolve acessórios multimídia para veículos. Com recursos próprios, a empresa decidiu investir nos equipamentos como forma de valorizar os profissionais da saúde neste período de luta contra a Covid-19 e contribuir para que eles trabalhem protegidos e preservem a vida deles também. O material que foi doado vai atender toda a equipe que trabalha no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, como médicos, enfermeiros e também auxiliares. Toda ajuda nesse momento, ela realmente é muito importante. Até porque tem produtos que estão sendo vendidos que a gente não está conseguindo comprar. E receber essa ajuda agora, nessa fase que a gente está da proteção, qual que é a importância dela? Além do óculos de proteção individual que a gente fornece, máscaras, tem uma região do rosto que ela pode ficar descoberta, como testa, essa maçã do rosto. Então, o protetor facial, ele vem de uma forma para proteger totalmente o nosso colaborador. A empresa já fez doações para outras importantes unidades de saúde, como o Hospital de Doenças Tropicais, o UGOL e a Santa Casa de Misericórdia. Já são mais de 1.800 doações. Ao fazer o trabalho social, os proprietários pensam produzir os protetores para vender também para a população. A gente pensa, sim, futuramente, em produzir para a venda também, porque, infelizmente, a gente não consegue fazer doação para todos que estão solicitando. E, se for o caso, então, para a gente começar a comercializar, seria com preço mínimo para outras pessoas de outras áreas, também, além da área da saúde, outras pessoas que sentem necessidade, poder adquirir também.